Na noite desta segunda-feira, a Internacional de Limeira realizou nas dependências do Clube Gran São João o tradicional prêmio Leão de Ouro, ocasião onde o clube fez questão de homenagear, entre outros personagens importantes, os heróis do título paulista de 1986, há 25 anos, quando a Inter se destacou como o primeiro clube do interior a conquistar o estadual. Foi uma satisfação muito grande ser o primeiro campeão do interior e em cima de um time de tradição como o Palmeiras, com o Morumbi lotado e nós conseguimos fazer essa façanha, então para a gente é uma lembrança que não vai sair nunca da memória da gente. Inclusive ver os amigos que fizeram parte dessa conquista é uma coisa muito bacana. A presença ilustre no evento ficou por conta do ex-jogador e então técnico daquela vitoriosa equipe, Pepe, idolatrado principalmente pela torcida do Leão. Pepe se diz lisonjeado pelo convite e acha importante esse reconhecimento por parte do clube. Foi uma época maravilhosa, dirigentes excepcionais, a torcida colaborou sempre, Então a Inter começou devagarzinho, engatinhando e no final foi o melhor ataque, a melhor defesa, foi a melhor de tudo. Então até hoje eu lembro com muito carinho essa conquista e sou muito grato aos limerenses por isso. Figura marcada na história também da seleção brasileira, Pepe aproveitou para comentar rapidamente o que pensa sobre o trabalho do atual técnico Mano Menezes. É um bom treinador, tem os seus métodos, às vezes a gente discorda de alguma coisa, mas no cômputo geral eu acho que ele tem condições de fazer um ótimo trabalho ainda.